Os caras da Europa são mais frios, sabe? Eles falam que a gente parece que tem uma pimentinha ali na traseira ali, que parece que mesmo vai pegar fogo, aí o nego sai pulando igual louco. Pô, vai ser muito mais de nós. Pimentinha na traseira é ótimo. É foda. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Na época que você começou a fazer as lutas com o Flamengo, lembra? Que eu conversei lá com os caras, depois tocaram lá e eu saí. Como é que foi esse período de lutar pelo Flamengo? Você chegou a lutar pelo Flamengo, né? Como foi? Cheguei, cheguei, né? Fiquei seis meses com o Flamengo assinado na gestão da Patrícia Mori, né? Fui atleta do clube, então carregava o manto sagrado. E pra mim foi uma experiência bem legal, né? O clube que eu amo, o clube que eu torço, que eu acompanho, que eu vibro e ser um atleta deles pra mim representou bastante. Um peso a mais, porque assim a torcida do Flamengo caiu em cima também, ficou bem mais ligada. Foi uma época bem legal. Foi nessa época que você lutou aqui no primeiro UFC do Rio, que você ganhou e saiu correndo pra rapaziada? Não, cara, não foi, irmão. Foi bem, assim, eu acho que duas, eu acho que uma luta depois daquela do... Caraca, mas mesmo assim, cara... Não, mesmo assim, né? Porque quando eu corri pra torcida, eu vi a bandeira do Flamengo, um amigo que me deu, levantei a bandeira do Flamengo também no Maracanazinho. Mas não, Maracanazinho... Não, não, foi no HSBC Arena, é isso. Que no Maracanazinho já tinha acabado o clube do Flamengo. É, porra... Não, no Maracanazinho a gente já tava junto nessa época, a gente chegou a trabalhar junto. Isso. Uma época. Mas aí, cara, eu acho engraçado porque... Podcast é assim, tá? Vai e volta. É resenha, é resenha. Sim que é bom. Eu acho engraçado que o pessoal da Nova União, às vezes se fala de preparo físico. Não, preparo físico. Meu irmão, tu deu um pique aquele dia. Depois o Léo Santos lá em Las Vegas também deu um pique. Sumiu, venceu, lembra? Sumiu, ninguém sabia onde tava. Isso é uma tradição da Nova União? Ganhar a luta e sair correndo? Não sei, né, Cotinho? Geralmente quando a gente consegue a vitória ou o nocaute, irmão, aí a gente mesmo dá uma loucura na cabeça, não sabe. Geralmente você sai de brasileiro, né, cara? Os caras da Europa são mais frios, sabe? Eles falam que a gente parece que tem uma pimentinha ali na traseira, que parece que mesmo vai pegar fogo, aí o nego sai pulando igual louco. Pô, vai ser muito mais nóis. Pimentinha na traseira é ótimo. É foda, irmão. Aí sai correndo igual um tarado ali. Não, mas é engraçado que aquilo eu falei que ia fazer, entendeu? Falei, ah, vou não, eu achei ele, vou correr pra torcida assim, assim. Porque eu tava falando e o nego tava achando que eu tava brincando e eles também achando que eu... Eles falando, conversando comigo, falando que eu não podia, não sei o quê. Eu achei que eles estavam me zoando e eu também zoando. Falei, não, eu vou correr pra torcida, não sei o quê. Então eu fiz uma finta, fui pro lado, fui pro outro, saí correndo, cara, no meio da torcida. Uma loucura. Aí depois na segunda luta eu lembro da preocupação deles de você não sair correndo, né, cara? Caralho, não, Cotinho. Agora quando eu luto aqui, cara, no Rio ou no Brasil, meu irmão, os seguros já ficam em sete ali cercando, sabe? Pra gente não correr, já fica todo mundo... Pô, parece que eu tô presidiário, sabe? Eu não posso fugir assim. Então os caras já ficam ali cercando as paradas e eu falo, caraca, não, relaxa aqui, pô. Já foi. Tá em casa, já foi. E quando menos esperar a gente pôr a driva pro lado e pro outro, pula de novo. Como o bom lateral direito que você é, né? O bom lateral, ó, o brilhinho, o brilhinho que volta, meu irmão. Pô, ninguém segura, irmão. O cara finta, vai pro lado, vai pro outro, já foi, passou. Não tem como segurar. Irmão, a gente viu, né, todo mundo viu teu filme mais de uma vez, imagino eu. Eu vi várias vezes, vi quando lançou e tal. E aí a gente viu um pouco do começo da tua carreira, né? Mas como foi o começo mesmo? Lá em Manaus, tu já treinava? Tu já fazia lutas? Ou tu veio treinar aqui? Ou tu veio começar a treinar? Como é que foi o começo da tua carreira? Então, são duas etapas, Cotinho. Lá em Manaus, eu comecei no jiu-jitsu. Comecei fazendo capoeira, mas não como um esporte ou alguma coisa que eu almejava na vida. Daí eu comecei no jiu-jitsu, eu comecei a sonhar ser um lutador. Comecei a sonhar, quero ser campeão brasileiro, o Mundial de jiu-jitsu, irmão. Então, eu só treinava e lutava jiu-jitsu em Manaus. Foi daí que eu tive a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, treinar com o professor Massa Pontes em Manaus. E o Loro, na época, me ajudou. Então, eu vim para cá, para o Rio, aí eu conheci o Dedé, né? E aqui no Rio que eu fiz toda a minha carreira, né? Eu aprendi tanto boxe, kickboxe, o wrestling, tudo. A minha carreira de MMA foi feita aqui no Rio de Janeiro. Quando eu vim de Manaus, a única coisa que eu sabia era jiu-jitsu e mal mente. Por que mal mente? Que isso, cara? Mas você chegou a ser campeão mundial no jiu-jitsu? Cheguei, cheguei, cara. Ganhei tudo o que eu queria, eu ganhei, né? O Dedé tinha uma equipe de jiu-jitsu muito forte. Nossa equipe era, porra, uma das melhores do... É, ainda tem. Mas antigamente era, porra, praticamente toda a geração, a minha geração, a geração antes também, era muito forte no jiu-jitsu, sabe, Cota? Então, a gente... O Dedé criou a equipe de MMA e todo mundo do jiu-jitsu foi para o MMA. Eu ainda fui um ali que ainda fiquei um pouquinho, então fui campeão na Marron, né? Ganhei brasileiro, ganhei mundial. Então, depois disso que eu comecei a lutar, vale tudo na época. Porra, isso era uma época boa. Você no... Eu nunca entendi no jiu-jitsu, porque tem muito mundial, né, cara? Exato. Como é que funciona isso? São várias associações de jiu-jitsu mundiais, aí tem vários campeonatos mundiais? Ou é como o boxe, que tem vários mundiais? É parecido com o boxe, Cota. Assim, tem hoje... Tem a federação do Carlinho, que vamos falar uma tradicional. O Luizinho, na época, tinha feito uma também. O pessoal de Abu Dhabi, agora tem uma federação deles também. Então, são praticamente essas três quais são as principais, assim, que a gente pode falar. Então, geralmente, vão ser três mundiais, três etapas de campeonato, assim, bem legal de se lutar e ter uma boa visibilidade. Você falou do início que era vale tudo, realmente. Eu tenho até uma... Aliás, eu tenho um boneco teu que não está aqui na coisa, porque está guardado nas casas, mas tem um do Royce ali atrás, né? Você via o UFC naquela época? Eu lembro que... Você é de Manaus, eu morei em Itacoatiara. Sim, sim. Ele é do Amazonas. Que é duas horas de Manaus. Isso. E lá eu comecei a ver o UFC, cara. Eu vi desde o 1. E o Royce era um monstro do UFC, né? Isso. O Royce era o brabo do UFC. Você acompanhava nessa época, já? Não, Cotinho. Está engraçado, né? Todo mundo sempre pergunta, acho que eu já tinha acompanhado tanto o Vale Tudo na época quanto o MMA, não. Já vim acompanhar um pouco de luta aqui no Rio, né? Então, em Manaus, a única coisa que eu olhava era o Jiu-Jitsu, cara. Eu nem sabia de Vale Tudo, de MMA, qualquer coisa do tipo. Eu fiz o lado do Jiu-Jitsu, era a minha paixão, que eu gostava de treinar de manhã, tarde e noite, sem ir da escola, treinava. Qualquer tempo que eu tinha, eu estava na academia treinando. Então, só tinha olhos para o Jiu-Jitsu. Depois, quando eu vim para cá, o Jiu-Jitsu foi montando, eu fui vendo todo mundo treinar o Vale Tudo, foi daí que eu comecei a acompanhar. E o Royce é um grande ídolo que eu tenho, né? Então, sempre eu falo que, porra, graças ao Royce, que a família Gresick abriu o UFC, hoje em dia, eu sou quem eu sou. Graças ao UFC, lógico, ao meu trabalho, mas eu, por eles terem abrido, aberto essa porta, né? Então, eu fico sempre grato ao Royce, à família Gresick, que eu tenho um grande respeito por eles. É, eu tenho uma história engraçada com a família Gresick. Eu não, não eu. Meu sogro, falecido sogro, maluco, ele era bem mais velho, né? Tanto que teve a Jennifer lá, minha esposa, com cinquenta e tantos anos. Se ele fosse vivo hoje, tinha quase cem anos. Pô, o cara é um centenário, o cara é brabo, pô. Mas diz que o pessoal dos Gresick era mão fechada. Sacou? Mão fechada. É mesmo? Mas por quê? Dá soco ou pão duro mesmo? Não, não, não. De pagar. Ah, tá, de pagar. Aí, uma vez, e o meu sogro tinha uma gráfica lá em Ipanema, e um dia, o cara foi lá, não pagou. Aí ele foi lá, e ele era deficiente físico, ele tinha atrofia nas pernas, que teve pólio. Aí ele foi lá, na cadeira de roda, porque na época ele não usava cadeira de roda, foi lá na casa, não sei se foi do Hélio, enfim, não sei. De um deles. É, de uns brabos lá. Porque é contemporâneo, contemporâneo, contemporâneo. Aí chegou lá, pô, tem que esperar um pouco que ele tá vindo aí. Espera, 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 e não vem. Sabe o que ele fez? Ele pegou um estilete, sei lá, qualquer coisa, escreveu, todo Grace é caloteiro. Escreveu na mesa do cara. Não, na mesa. Ah, na mesa. Na mesa do cara, velho. Caralho, né? Ele falou, não precisa mais nada, não. O risco que o velho tava comendo, cara. Porra, não, rapaz. Mostrou que é brabo, rapaz. É, a gente respeita. Quando pega um cara desse assim, mostra pro cara. Não, o cara é brabo também, irmão. Tem que respeitar, porra. Olha só, meu irmão, o cara foi lá, na casa do cara, fazer a cobrança, o cara não pagou e já deixou o recado, irmão. Já deixou o recado. Porra, isso... Não, é brabo, é brabo, o Cotinha tá louco. Essa mesa deve ter história. Agora... Obrigado.